O Canelá em 2015 chegou ao fim e na noite de premiação mais concorrida do festival, a FNASCA mais recente subiram ao palco para receber um prêmio até então inédito no Brasil, que é o Grand Prix de Filme. A gente está com o Fábio Fernandes aqui, presidente da FNASCA, diretor de criação também, para contar um pouco desse momento histórico. Fábio, como foi primeiro a emoção de receber esse prêmio até então inédito? É a realização de sonho de criança. Eu estava comentando com o Jones agora há pouco, acho que a primeira vez que eu cheguei perto desse troféu aqui, perto no sentido físico, bem entendido, a festa ainda acontecia lá no cassino, depois que a gente acabava aqui no auditório, ia todo mundo jantar no cassino, incrível que cabia todo mundo sentado, jantava sentado. E esse ano era um ano que o Grand Prix tinha sido uma campanha do Japão, que era de Cup Noodles. Eu estava lá e chegou um dos criadores da campanha e ele vinha trazendo o troféu. E eu pedi para ele pegar, para encostar, foi a primeira vez que eu cheguei perto, era um guri, começando praticamente em propaganda, com o sonho de chegar nesse topo, essa coisa que é topo nada, porque é topo quando a gente não tem. Depois que a gente tem, a gente acha que tem mais coisa para fazer, sem ser por ambição, mas por amor a esse negócio. Então, gostar de fazer propaganda, acho que é interessante você ir colocando os objetivos para você ter alguma coisa para perseguir, mas quando eles acontecem, você não se dá por satisfeito. Senão você se entristece, parece que acabou e tal. Eu acho que não acabou nada, a gente está começando toda vez de novo. Eu acho que depois que a gente pega isso daqui, a gente volta a ser ruim de novo. E a gente tem que começar a se provar. Eu queria que você contasse rapidamente a história desse filme, quer dizer, ele já ganhou outros prêmios até chegar a esse momento. Como foi essa evolução, se a gente pode falar um termo de evolução, um termo tão rápido? Esse filme, ele chamava atenção já há algum tempo, pelo fato dele ter virado uma unanimidade na comunidade publicitária fora do Brasil. Então, ele já era muito cedo, muito visto, muito reconhecido. Eu recebi e-mail do mundo inteiro de pessoas dando parabéns pelo filme, pessoas curiosas querendo saber quem tinha feito Tino e Jones, a Stink. Então, ele chegou em Cannes com uma fama que era difícil antigamente acontecer com grandes filmes brasileiros que eventualmente pudessem ter tido melhor sorte aqui. Então, ele parecia isso. Eu não quis em momento nenhum ser pretencioso, até porque não existe. Mesmo aquilo que é favorito, não se confirma muitas vezes, porque está cheio de coisas inacreditáveis, né, cara, que a gente viu hoje aí. Inacreditáveis, assim. Eu adoro que a gente tenha ganho, mas se tivesse outro ganho, ninguém poderia dizer que tinha sido injusto, né. Eu acho que é um filme que se provou muito forte desde o início e ele muito rápido se disseminou junto aos formadores de opinião do mercado, né. Então, ele chegou com um banco, assim, de possível Grand Prix e acabou se confirmando. Nós não inventamos fotografia, mas inventamos fotografia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.